Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e a gente mostrando pra você como é que tá o movimento das lojas, o movimento realmente nas ruas de Pedreiras. O povo andando e comprando, meu amigo, comprando pras crianças, aquele presente todo especial. O presente do amigo secreto, o presente que vai alegrar a família nesta madrugada do dia 24 para o dia 25. Então tudo isso a gente vai mostrar pra vocês agora na tela do SBT. Ô Matilson, eu vi que você tá escolhendo aqui um brinquedo, pra quem é? Meu filhado. Tem quantos anos ele? Tem uns seis anos. Tá aproveitando essa véspera de Natal pra fazer a felicidade do rapaz? Da rapaziada, é, é isso mesmo. E você, quando era mais novinho, ganhou presente também? Poucos. E agora vai poder presentear o que você não ganhou? É, é isso mesmo. E o Feliz Natal que você deseja pra galera que tá assistindo agora? Muita saúde, felicidade, sucesso na vida. André, o que você tem aqui na sua mão agora? Eu estou com a coleçãozinha da Love, que dá de presente pra minha filha que tem cinco anos. Olha que boneca linda. Foi o que ela pediu ou você tá escolhendo mesmo aleatoriamente? Ela pediu. Pedido é uma ordem. Com certeza. Ela se comportou bem durante o ano? Sim, ganha notas boas, merece, está ganhando porque está merecendo. Tá comendo a comida direitinho mesmo? Sim. Então hoje é a felicidade dela. Graças a Deus. Ô Herba, eu tô vendo que você tá escolhendo um presente aqui pra princesa. Na verdade é ela que tá escolhendo. Certeza. Você tá só com dinheiro no bolso. Isso. O que ela tá escolhendo aqui? É uma boneca da sereia. Não, peraí. Eu conversei com o pai, vou conversar com a filha. Fica aqui de frente pra gente, deixa eu conversar contigo. Olha pra cá pra câmera e me responde, qual é a sua idade? Tem quantos anos? Seis. Tem seis anos. E o que você tá escolhendo aqui? Boneca. Você achou bonita essa boneca? Vai brincar muito com ela? Vou. Você vai dividir ela com os amigos ou vai ficar com ela só pra você? Pra mim. É bom que dura mais, né? Vai com o amiguinho quebra? É. Feliz Natal pra você, tá? Tá. Pra você também. Ho, ho, ho! Olha só, meu amigo. Eu não sei fazer muito bem esse ho, 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 não, mas eu estou lá de um Papai Noel aqui que sabe, rapaz. Como é que tá lá no Polo Norte? Tá bacana? Tá. Como é que tá aqui as crianças? Elas realmente estão sentando no colo e fazendo alguns pedidos? Todos pedidos, eu tô entregando. Nesse momento, qual o recado que o senhor deixa pra criançada que se comportou bem nesse ano de 2018? Parabéns que deu pra nós todos. O senhor trabalha com o Papai Noel há quantos anos? É a primeira vez. É a primeira vez? É. E essa roupa aí, tá meio quente ou não? Tá não, tá mais ou menos. Alguma criança já deu uma puxada na barba do Papai Noel? Só os mais pequenininhos. Ela é apregada ou como é que é? Ela é só colada já aqui mesmo. Leva quanto tempo o senhor se produzir dessa forma? É ligeiro. Coisa rápida. É, as meninas que a gente era aqui. Ah, o senhor tem a ajuda das meninas? Tem aí. Sozinho não dá certo, hein? Não. Aí coloca aqui o chapéuzinho. Essa barriga aqui, ela é sua mesmo ou como é que é? É a minha mesmo. Ah, essa barriga é sua? É, graças a Deus. Só a barba aqui que realmente precisou colocar. Como é que faz pra conquistar essa barriga de Papai Noel? É, com jeito, né? Com a barriga só forrar, porque já nasceu feito, né? Muitos anos de experiência, hein? É. Então esse é o Papai Noel. Como é o seu nome, Papai Noel? Manoel Sá de Oliveira. É o seu Manuel, rapaz, trabalhando com o Papai Noel, tirando um bico aí, né? É, porque... Eu quero saber, nesse final de ano aqui, se o senhor vai entregar presente pras crianças pela chaminé, vai? Eu tô entregando direto. Como é, meu cinegrafista? O senhor, eu tenho uma pergunta pra lhe fazer. O que é? O senhor, rói unha? Por ela não. A piada, rapaz. Eu não sei. Uma vez eu perguntei pro Papai Noel. Papai Noel, o senhor rói unha? Sabe o que ele me respondeu? É. Rô, rô, rô. Ô, Nava, a senhora tirou esse dia de hoje pra fazer compras pra você ou pra família toda? Ah, eu tô aqui pra ganhar presente. Ah, agora eu gostei da resposta. Pra receber presente que eu tô aqui. Não trouxe nem dinheiro no bolso, hein? Não trouxe não, não trouxe nada. Mas eu tô vendo que tem um bocado de criança aqui, um bocado de menina. Minhas netas. E elas vão ganhar alguma coisa também? Vão. Tem um pagão aqui? É o pai delas. E cadê ele? Tá aqui? Não, saiu. Ah, mas ele que vai pagar tudo. É. E o movimento de hoje, tá bacana? Tá. Neto, olha só, o movimento hoje na véspera de Natal muito intenso das lojas de pedreiras, nas ruas, um congestionamento, a galera comparecendo mesmo. Qual a mensagem das lojas de Noroeste pra galera que está nos assistindo agora? Olha, primeiro, né, comunicar a todos, pedreiras, treze dela do vale, toda a região, que nesse dia 24 a loja estará funcionando até as 20 horas, né, até as 8 horas da noite. Às vezes a pessoa deixou tudo realmente pra última hora, quer presentear, com amigos secretos, familiares, tudo. A loja estará disponível com o melhor da moda em todos os departamentos até as 8 horas da noite. E no mais, claro, com certeza, agradecer a população de pedreiras, treze dela, de toda a região nossa, desejando um feliz Natal, de muitas realmente felicidades, muita saúde, muita paz no seio familiar. Que as famílias venham e se reúnem, que realmente desfrutem o melhor dessa data, que é uma data muito especial e que a gente sabe que o principal objetivo dela não é simplesmente as compras, os presentes, mas a confraternização da família, né, juntar as pessoas que a gente ama e também lembrar daquelas pessoas que talvez não tenham, não tenham sido lembradas durante o resto do ano, né, que a gente vá lá e visite, não apenas ligue, mas se puder visitar, visite. E que realmente seja de muita paz, alegria e muitas felicidades, são os votos mais sinceros da equipe das lojas noroeste, da gerência, da equipe de venda, de toda a equipe dessa loja, a você que esteve o ano todo com a gente neste ano de 2018. Feliz Natal e um próspero ano novo de muitas felicidades. Feliz Natal e um próspero ano novo de muitas felicidades.